Olá, galerinha do Jardim 2! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no laboratório. Olha que legal! E eu vou fazer uma experiência com vocês. Muito fácil! Sabe qual a experiência que é? A experiência do arco-íris! Eu vou fazer aparecer um arco-íris aqui nesta sala. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer chover aqui? Porque o arco-íris aparece depois da chuva, né? Será? Não! É muito fácil e eu vou falar para vocês o que nós vamos precisar e vocês vão fazer aí em casa. Combinado? Combinado, vamos lá! Vamos precisar de uma lanterna. Acho que todo mundo tem aí, hein? Vamos precisar de uma folha de papel branco e um copo com água. Nossa, será que eu vou virar água assim? Não! É muito fácil, turminha! Sabe o que nós vamos fazer? Vamos colocar a folha sulfite em um lugar assim. Vamos colocar um copo com água e nós vamos pegar a lanterna e vamos, olha lá, colocar na folha. Olha lá, estão vendo aí? Eu estou vendo amarelo, estou vendo laranja. Olha que legal, turminha do Jardim 2! Nossa, parece uma mágica, né? Olha lá, vamos ver. Vai sumir, sumiu. Mais uma vez, vamos fazer? Olha isso, que legal, arco-íris! Ah, muito fácil, né, turninha? Muito fácil mesmo! Será que vocês conseguem fazer essa experiência em casa? Eu acho que sim, hein? Façam e mandem fotos para a tia Ana Cláudia ou para a tia Fer. Eu quero ver, hein? Tchau, turminha! Até a próxima!